receita danizinha vamos fazer hoje essa salada de legumes uma delícia toda segunda quarta e sexta tem vídeo então salta a vinheta nela já tá aqui já fervendo eu vou colocar aqui sal pra não precisar por depois mas se precisar vocês podem acrescentar mais um pouquinho de sal e aqui tem uma cenoura eu cortei assim em palitinho fica bem mais rápido né de cozinhar tem uma cenoura média eu vou colocar também junto chuchu um só aqui também que tem um chuchu cortadinho assim de palitinhos gente é super rápido essa receita mas no final fica uma delícia já vai curtindo deixa aí cozinhando né vai curtindo essa receita compartilha coloca nos seus status nas suas redes sociais que essa receita ficou maravilhosa muito gostosa mesmo aí ó depois né que a gente já cozinhou vamos peneirar ela aqui para tirar toda a água e voltando na panela novamente a gente vai colocar um pouquinho de óleo vamos ligar aqui o fogo vamos aqui eu tenho meia cebola mas é das grandes né aí eu cortei meia cebola vamos refogar um pouquinho aqui é super refrescante gente essa salada de legumes é maravilhoso nunca comi uma salada assim tão gostosa aqui eu vou colocar é aquela pimenta de cheiro aqui é dois alhos amassados e vamos refogar mais um pouquinho gente se inscreva no canal quem não é inscrito tá bom deixa seu joinha que vai ajudar bastante e compartilha à vontade aqui gente eu coloquei um pouquinho de frango já tava cozido já com sal eu misturei aqui olha fio por isso que eu tô falando que ficou muito gostoso aí fica ao critério de vocês coloca um peito de frango aqui como eu já tinha pouquinho aproveitei agora eu vou colocar açafrão comim páprica ou colorau né e manjericão eu tô substituindo o orégano tá bom esse manjericão é muito gostoso gente muito bom mesmo então vamos dar uma mexidinha aqui gente que almoço gostoso eu fiz já para almoçar ai que delícia e vamos pegar aqui né o chuchu com a cenoura já cozidos né e vamos dar uma refogadinha aqui tudo junto aqui para pegar o tempero gente faz para sua família eles vão amar essa salada muito gostosa é o tempero que vocês têm em casa fique à vontade de colocar aqui e por último eu já até desliguei o fogo tá vou colocar aqui coenton quem gostar de salsinha pode colocar também hoje o almoço vai ser especial hein com essa salada e o nosso prato gente tem que ser colorido muito bom que a gente tem um prato colorido ó com o frango junto desfiado gente que delícia agora como tá quente né vou deixar esfriar colocar aqui no refratário vamos deixar esfriar um pouquinho se quiserem comer assim também pode comer fiquem à vontade viu olha que maravilha não esqueça gente dos vídeos sempre de segunda quarta e sexta tem vídeos olha gostosos muito bom deixa eu pegar um pouquinho aqui para mim para mim ver como é que ficou aí vocês vê se tiver faltando um pouquinho de sal pode pôr mais sal vocês podem regar com azeite tá bom fica uma delícia também olha gente que lindo então gente olha ficou maravilhoso ó joinha no canal e eu volto para trazer mais vídeos tchau tchau